Esse é um vídeo de ASMR, mastigação. Então, se você não gosta, tem outros aqui embaixo que não são de mastigação. E pra você que gosta, seja bem-vindo. E vamos lá. Mel congelado. Tchau, tchau. Achei Tchau, tchau. E aí O que é isso? Mão, mão, mão. Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau